Só em São José dos Campos, 800 trabalhadores foram demitidos no mês de abril. Os setores que mais contribuíram para os números negativos foram as indústrias têxteis, com queda acima de 35%, o setor de bebidas teve redução de 20% e o terceiro lugar é ocupado pelas metalúrgicas, que tiveram queda de aproximadamente 2%. Nós tivemos um caso pontual de uma empresa, no setor têxtil, que teve um fechamento da sua planta Fabril, e isso influenciou sim, um negativo de 1,66%, que representou praticamente 800 postos de trabalho a menos na nossa região. E na contramão da crise, o setor que ganhou força foi os recursos humanos. De acordo com essa consultora, as demissões em massa causaram um aumento na procura de empresas especializadas na recolocação profissional. Ex-funcionários de grandes indústrias do Vale estão me procurando, buscando uma recolocação, buscando saber como é que se faz para voltar no mercado de trabalho. Depois de tanto tempo empregado na indústria. Época de crise. Enquanto a procura pelo emprego dobrou na região, as contratações pelas empresas diminuíram. Mas há alguns setores que continuam contratando. Então o que a gente sente é que realmente o mercado deu uma modificada e as empresas não estão contratando no momento. Não todos os setores, mas grande parte delas, hoje a gente percebe que diminuiu o número de contratações. Na área de varejo, algumas empresas da área farmacêutica, farmoquímica, a gente vê que são os principais ramos que estão contratando. E no momento de enviar o currículo ou realizar a entrevista de emprego, alguns detalhes podem fazer a diferença. Eles colocam um objetivo muito generalista, então colocam várias áreas diferentes. E isso, para nós que analisamos o currículo, acaba sendo um ponto negativo. Com relação à experiência, para ela ser bem sucinta e objetiva na experiência dela. Porque algumas pessoas escrevem várias páginas com experiência e a gente não tem tempo de ler. O aspecto pessoal, quem vai avaliar é o entrevistador. Então não precisa conter aspectos pessoais no currículo.